Onde mora a mulher que mora longe? Na p*** que pariu! Farmácia. Caraca, muito bom. Farmácia. Também não entendi. Vamos botar aqui pra ser lido de novo. Pra alguém pegar, né? Pra alguém pegar. Pra ver se alguém se dá mal. Vamos lá. Onde mora a mulher que mora longe? Farmácia.